Nesse vídeo eu vou te mostrar como jogar de sobrevivente no Project Playtime. R é o seu rolamento. Seu botão esquerdo mexe sua mão esquerda e seu botão direito a sua mão direita. Seu objetivo como sobrevivente é fazer as tasks, pegar as partes do brinquedo, levar no ponto marcado no mapa, ir embaixo da fábrica e puxar o tubo e por fim ir até o trem. E claro, nesse percurso, sobreviver. Caso seja pego e jogado no porão, jogue a mão nos mini-hugs para sobreviver. Caso um amigo tenha sido jogado no porão, jogue a sua mão no buraco e o puxe de volta. E já deixa seu like porque...